Vou mostrar rapidamente um dos passeios imperdíveis para quem vai a Natal Rio Grande do Norte. É o passeio até a Barra do Cunhaú, uma excelente opção para quem procura águas tranquilas e quer passar o dia relaxando, já que não possui um grande fluxo de pessoas por lá. Fica localizada no município de Canguaretema, a cerca de 80 quilômetros da capital natal. É ali que o rio vira mar ou ao contrário, de acordo com a posição dos ventos. Não tenho o que questionar, o lugar é muito bonito. Várias empresas de turismo realizam este passeio. Eles buscam no hotel e depois trazem de volta. O transfer do passeio custa em média R$ 70,00 por pessoa, fora o valor do barco e o almoço. Nós fomos com a empresa Anauê Receptivo, que nos atendeu super bem. Fica essa dica para vocês. Fica essa dica para vocês.